Fala aí rapaziada, beleza? Mano, sejam bem-vindos aí a mais... Pfff, 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 sei lá It's beautiful tonight Fala aí rapaziada, beleza? Mano, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo Galera, o vídeo já dá o louco que é que eu tô trazendo aqui O bagulho é doido, mano, vamo lá Hoje vou trazer alguma coisa com a KSG, mano Essa doce que chegou aí, pera, calma Eita penga, eita, eita pila Eita, eita, eita Eita, você é um homem de ferro Você é um homem de ferro Tô trazendo aí mais um vídeo com a... Calma, eu já me atropelei todo aqui, mano Eu não sei o que é, não sei se é episódio de série gameplay Mas enfim, tamo trazendo um vídeo aí com essa arma aqui Que chegou um dia desse no Crossfire Que é a KSG, dia das bruxas E mano, vamo jogar O cara deu double kill, mano E um foi em mim, o cara do meu time tem um double kill em mim, mano E deixa eu explicar logo como é que vai ser o bagulho aqui Eu tô logo avisando O Crossfire só tá... Tá lá muito lagado Muito lagado, tipo, muito mesmo Quando tu pensa que tá pouco, tá muito Tá ligado, é do jeito que tu pensou Tá ligado Eu tô aqui na conta mod review Vamo lá jogar Vamo ter um edge item aqui Vamo ver o que a gente consegue fazer Eu tô aqui 5 barra 4 Cadêzinho, véi Tá muito bom não, mas relaxa Relaxa que a gente vai... A gente vai conseguir esse bagulho Porque essa doce é fácil de jogar Porra, deu multi kill aqui Aí já vem chegando assim Aí já deu um break, mano Aí vem, vem Aí é multi kill Aí chega Eita Aí já dá o reload Aí vem, moleque Aí vem, mãe Aí vem Eita, pila Toma, é a pichilinga louca Moleque, toma aqui O moleque, ela tão perto da análise Eu tô gravando Tô gravando, moleque Salve pra tu, é nóis Vamo lá Vem chegando aqui, olha Vamo chegando aqui pela direita Que agora é a fura do bode louco, mano Olha, rap, cara Que tiro cabuloso, meu irmão Ali deu... Coisa craniana É, traumatriz, né O nome disso, né Traumatriz craniana E eu errei os tiros Tudo no moleque Tá, pila Mas o moleque também é um homem de ferro, mano É um homem de ferro Vezes uma aranha Aqui o bagulho Eita, molesta Olha o HS Tempo de meia hora Vem aparecer Puxa essa pistolinha Que parece uma AK-47 É, mas a pistola não deu Mano, essa Eu tô... Ih, sim Falando nisso Eu tô com o kit todo Tá ligado? A cucre A pistola E a doze E o moleque tá aqui, ó Toma Toma Eita, esse tiro foi cabuloso O moleque ali ficou banguelo, bicho Pera, calma Mano, o bom dessa doze Olha meu ping 168 Mano, a gente Vamos jogar no lag Que a gente aqui é vida louca A gente é vida louca Tudo lagado E a gente metendo bala Metendo o kill no moleque Olha lá, mano Olha, toma Mano, tô dizendo Ah, tu tô me dando no lag Eu não sei nem como é que eu... Eita Calma, calma Calma, calma Isso, isso Deixa eu... Eita, calma O leste, o cara me matou Por dentro da parede Que eu não vi nem por onde ele me matou Vamos que ainda falta sete minutos Pra acabar o bagulho é doido Vai sair nega aqui, ó Já vai sair nega Já vai, já vai sair Tomando tiro Eita, pila Eita, endermen Já vem por aqui Que os moleque estão na fúria do bolo louco aqui Eita, mano Não deu pra nada Não deu pra nada, mano Morri ali pro moleque Eita, caramba Eu fui trocar pro granada Agora chega, travou Calma aí, mano Vamos Olha, o moleque passou aqui Passou aqui Calma, calma, boy Calma, calma Eita Ih, ih Beleza, pegamos Calma Beleza, errar um multi-quilo Não, mano Matando o Pix 112 Mano, vamos na raça Vamos na raça Que é na raça que a gente vai Com o Pix 112 Vamos Ah, não, mano Os caras, os caras tão começando a jogar bem Os caras tão começando a invadir, tá ligado? Deixa eu vir Deixa eu invadir Que eu tô de KSG, meu irmão Não tô de outra arma, não Ó Ó Vem Invade Vem invadir aqui Eu quero ver quem é que vai invadir aqui Vem, invade Invade, moleque Vem Puxa a pistola A K47 Vem, 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 vem Vem, vem Eita, pila, travou Eita, moleque Já deu uma K47 Moleque ali Já deu outro, já dá um reload Já sai daqui de trás Vem, menino Volta, volta Já dá um pulo na gola do moleque Cadê o moleque? Sumiu Ai, meu Deus Perrepinei tudo Camulesta, mano Pelo menos deu pra levar Pico 129 Moleque, todo jeito que eu não tava Eu dou uma olhada pro Pico O bagulho tá doido Chegando aqui pela direita Bora lá Agora eu tô narrando Jogando lá Estrói, já dá um pulo Eita, mano Tirei 20 Eu dei um tiro no peito do moleque Tirou 20, mano De 12 Os tiros tão show Os tiros tão Tão show Os peitos de véia Bora Calma Já pegamos aqui Já vem na doidice do bode louco aí Bora, bode Bora, bode Bora Até o moleque já pegamos Tá pegamos outro aqui Caramba, meu Deus Moleque Eu cheirei Botei, botei, botei Botei a arma dentro da azureia Assim do cabo E buf Deu o tiro, tá ligado? Pra ver se o moleque morria Já joga a granada ali Bora que o pink tá ruim Mas o freque tá massa Vamos Vamos, moleque Vamos Aí tá massa jogar no leque Tô gostando Tô gostando Bora, vem Vem Já pegamos Dá boquinho, vem Ah, mano Deu não Mas multi-kill Multi-kill Foi bom Foi bom Já tá Mano, faz meia hora que eu não mato ninguém de granada Esse negócio tá ficando estranho já Já tá ficando errado o negócio Pô, que eu quero matar de quê? Que tapiu lá Dois títulos e doze Cadê o moleque? O moleque tá rodando Eu e ele aqui brincando de sinandinha Sinandinha Vamos todos sinandar Vamos dar a mesma Já, já, pera aí Dá o reload, dá o reload Vamos lá Tinha sete balas Não precisa Eu vou sair aqui já na fúria do bote louco Ó, ó Já apetou Na goela Eita, mano Peguei um Peguei um foi lucro Peguei um foi Peguei doze Peguei doze Peguei três Não sei como Foi lucro Peguei quatro Foi lucro demais Moleque Pra quem ia sair sem nada Já foi lucro demais, mano Se é louco Bora com o bagulho Tá doido Já pegamos ali o moleque Já pegamos o outro aqui Toma aí na vez Esse truque Pra ser muito Nunca mais esquecer Pra ser de volta E sempre Muito obrigado pelo kill Eu misturei os board Não tudo o que eu falo agora Dentro de um só E tá pila, mano O bagulho tá doido Vamos com o bagulho Tá nem trocando pra granada O personagem tá meio ledo Hoje O cara bota pra tocar na granada Ele não troca não Ó, o cara vai pro aqui, ó Já vai pro aqui, ó Ó, 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 ó Caraca, mano Eita, homem bomba Home bomba Eita, moleque Os caras tomam Tem duzentos e vinte e o ping Ping, abaixa, ping Melhora, ping Fica na casa dos cem Que ele dá Olha, pegamos na granada Eu falei Eu ia, eu ia, mano Eu tenho que pegar Uma granada Essa gameplay Caraca, mano Duzentos e quarenta O ping agora Segurou em duzentos e quarenta Não, ping Abaixa, ping Aí, cento e dezenovem Tá bom demais Não tem mais o que reclamar Calma Eita, pílula Eita, pílula Calma, calma E, mano Eu acho que a galera Deve estar pensando Caraca, pessoal Tá trazendo vídeo De todo jeito Com lag de tudo Mano, eu tô sem tempo Pra gravar É tanto que o canal É nessa semana É na quinta-feira Eu acho que não saiu vídeo Porque eu não tive tempo Pra gravar, tá ligado Então, mano É só a hora que eu tenho Pra gravar, tá ligado É melhor eu trazer um vídeo Pra vocês Calma, calma Toma Toma aí Pra você nunca mais esquecer Que tiro cabuloso Eu pensei que tinha um moleque ali Mas não tinha Ai É, na verdade tinha Só que ele tava invisível Moleque aqui do quarteto fantástico Tá jogando no crossfire agora Quarteto fantástico Tá jogando Piu, pera Calma Calma Mano, tá muito lag Tá muito lag Meu Deus Meu Deus, mano Calma, calma Eu vou pular aqui Vai ter nega aqui Ó, eu falei o que? Vai ter nega aqui Eita, molesta Tá lagando até o PC Pera aí Ó o camperzinho aqui, ó Tomou Tomou de camper Calma, mata não Mata não, moleque Mata não Eu acertei o tiro nele, mano Não tirou nem a gapela, mano Pera, calma Caraca, mano Dá o pulo aqui Dá o pulo aqui Beleza, já pega moleque Já vem Beleza, já pega Mota aqui Vem Boa, boa Boa, boa Boa, boa Caraca, eu não matei Moleque O bicho é mito O bicho é o homem de ferro Tem homem de... Mano, todos os neles Tem o quarteto fantástico Não me pede Não me pede Calma Devagar, ó Cadê o tiro? Já pula, pula na gueta Puta, mano Tá muito leg PIX 56 Mentira Que eu vi o PIX Mas já voltou pra 100 Ai, meu Deus do céu Faz isso, não Bora Calma, calma Moleque tá nervoso Fervoroso aqui Já desceu aqui Na peste louca Na pichilinga Já pega Caraca, mano Olha o leg Tá, mano Agora não tá dando mais, não É sério Agora sai, mano Travando Tá tanto leg Que tá travando as paredes agora Calma, mano Não, viu, não Viu, não O que é isso, mano Olha o PIX, velho Faz isso comigo, não Mano Bora, bora Não Não tem que ficar triste Não, mano PIX não é desculpa, não Não PIX não é desculpa, sim Mano, tá muito imoral Vai, de jogar Beleza Cês tão vendo aí, mano Olha o bagulho como tá Olha lá Os caras tão saindo dos cantos Que eu não tô nem vendo De onde é, menino do céu Volta, volta pra Volta pra 12 O cara volta Volta pra 12 Passa meia hora pra voltar, mano Caraca Homem de pedra Eu dei um tiro na cabeça Olha o teu Eita, mole O negócio tá bom, bicho O negócio tá bom Bora, bora Não, bora Sem desculpinha Sem desculpinha O ruim é que tá o CF todo assim, mano Olha, mano O cara Vem, vem pegar no machado Que tu toma 12 Bota 12 na tua venda Assim, dá um tiro Vixe, pixilinga Deixa eu vir Deixa eu vir Aí, ó Desceu aqui Desceu aqui pra morrer Desceu aqui Olha Já melhorou o ping Eu acho que melhorou 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 Olha Melhorou, mano 56 o ping Vamos, ping Ah não, 130, mano Segura, ping Bora Calma, calma Eita, mano Eu saí atirando nos moleque Não saiu nem tirando os HP, mano Bora que o bagulho tá doido demais Pera Beleza, já pegamos Subiu aí Subiu aí Pediu pra morrer Subiu, pediu pra morrer Subiu, pediu pra morrer Subiu Ó, eu tô dizendo o que Subiu, pediu pra morrer Subiu, pediu pra morrer Subiu, pediu pra morrer Meu irmão Caraca Subiu Ih, rapaziada A gameplayzinha tá chegando no final Aí, mano Se tu gostou da gameplayzinha Deixa o teu like Teu favorito Eu peço desculpa a vocês É porque, mano Eu tô sem tempo pra gravar E esse é o meu único horário Que eu tenho tempo Então, mano Eu prefiro trazer vídeo pra vocês Mas, mano Eu tentei fazer o KD aqui O mais bonzinho possível Tá ligado Mano, é nóis Adiciona esse KD favorito Curta minha página do Facebook Tá aí na descrição É, véi É muito importante Se tu curta lá minha página Me segue no Twitter É nóis Falou, rapaziada Fui E valeu Tchau Tchau Tchau